Olha, o médico e ex-deputado federal Eleus Espaiva está há quase um mês na Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, no comando da pasta, e no discurso de posse, ele enalteceu o SUS, o Sistema Único de Saúde, destacou que esta é a principal política social concedida pela Constituição Federal de 1988. E no áudio da pandemia da Covid, o médico formado pela Faculdade de Medicina da USP defendeu todos os protocolos, uso de máscaras, as vacinas como medidas preventivas e afirmou que a política de prevenção de doenças será prioridade na gestão. E a gente conversa agora com o secretário, gentilmente nos atende aqui na Jovem Pan. Tudo bem, secretário? Bem-vindo sempre e muito obrigado. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Prazer em falar com vocês e a oportunidade de estar indo até o telespectador, podendo falar um pouco desses primeiros 30 dias aqui à frente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bom, secretário, os desafios são sempre muitos nessa área primordial que é a saúde, mas eu começo perguntando sobre o que a Secretaria da Saúde pode fazer para ampliar o tratamento de dependentes químicos, principalmente da área da Cracolândia, que foi um assunto que surgiu nessas últimas semanas com essa parceria da Prefeitura com o governo de São Paulo, para tentar amenizar e tomar uma solução de vez para esse problema muito antigo aqui da cidade de São Paulo. O que a Secretaria vem fazendo e pode fazer para ampliar e dar tratamento adequado para essas pessoas? Tiago, o governador Tarcísio, já em campanha, tinha falado da importância que ele vai dar no enfrentamento à Cracolândia. Para isso, nós entendemos que um dos fatores que nós temos que avançar, que não é um problema somente de saúde pública, é um problema nós tratarmos de uma maneira transversal. Então, está envolvido a Secretaria de Saúde, mas também está envolvido a Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Habitação, Secretaria da Justiça, num trabalho conjunto também com a Prefeitura de São Paulo. Então, a ideia é alinhar políticas de uma maneira transversal e que todos caminhem para o mesmo espaço, sem haver, em momento algum, discordância de uma pasta ou de outra que nós vimos no passado. Então, a ideia é trabalhar Estado, trabalhar município e trabalhar todas as secretarias afins com o mesmo objetivo. O secretário, o SUS está modernizado? Quais as qualidades? Por que o serviço deve ser valorizado no país, no Estado de São Paulo? Olha, quando você fala de SUS, eu sempre defendi que eu acredito que é a maior política social que nós temos no país, que nos herdamos da Constituição de 88. Só que nós temos que avançar muito. Eu acredito que nesses quase 40 anos, 35 anos de SUS, nós já avançamos muito, mas temos muito mais para fazer do que foi feito. Aqui em São Paulo, nós queremos avançar muito na gestão e na ampliação do acesso das pessoas ao serviço de saúde. O que eu falo quando eu falo ampliar acesso? As pessoas terem condições de serem atendidas adequadamente no serviço. Para isso, nós vamos estar utilizando algumas ferramentas novas que nós temos. Uma delas, que nós vamos apostar muito, nesses quatro anos de gestão, é saúde digital, ou como queiram falar, telesaúde ou telemedicina. É uma maneira que nós temos, no primeiro momento, de estarmos implantando, pretendemos fazer isso nos primeiros 100 dias, tele-UTI, para poder unificar o tratamento nas unidades de terapia intensiva. E no segundo momento, um suporte na atenção básica de saúde. Nós sabemos que mais de 80% das pessoas que estão indo a portas de hospitais, pronto-socorros, UPAs, são pacientes que poderiam estar sendo tratados na unidade básica de saúde. Então, nós acreditamos que essa ferramenta possa nos ajudar a tratar adequadamente e resolver o problema das pessoas dentro da unidade básica de saúde, para quem está nos assistindo, são os postinhos. Então, acredito que isso vai ampliar muito o acesso das pessoas ao sistema único de saúde. Secretário, nós temos aqui na Jovem Pão um quadro chamado SOS São Paulo e recebemos denúncias de todo tipo. E as denúncias também envolvendo as reclamações, mais especificamente, envolvendo a área da saúde. Aqui em São Paulo existe o CROSS, que é mais ou menos o cruzamento de informações, de pacientes. Só que muita gente continua reclamando, não só do Estado, mas também da Prefeitura, de demoras em marcação de consulta e também demoras em se fazer cirurgia. Essa é uma área crônica, claro, não é de hoje que o problema ocorre, mas como que é possível amenizar isso? Olha, Tiago, nós já tínhamos pautado muito a discussão das filas. Tomamos uma atitude até, talvez no segundo momento a gente possa falar aqui com você, sobre as filas de oncologia. Que essa é uma meta que nós vamos estar enfrentando nos primeiros 100 dias. Mas quando nós falamos de CROSS, nós vamos estar falando de filas. E existe aí um equívoco. Normalmente, quando a gente fala das filas, a gente vai olhar o CROSS e ver a fila que a gente tem no CROSS, que é um sistema de regulação do Estado. Mas nós temos que rever isso daí. Vou explicar por quê para você, Tiago. Nós temos realmente a fila do CROSS, mas cada hospital da rede tem sua fila própria. Cada município tem sua fila. Então, quando nós falamos de fila, de pessoas em fila, na realidade o Estado não tem a ideia da dimensão do número de pessoas em fila. O que é que nós estamos propondo e vamos começar a fazer isso? E acredito que até o final dos quatro anos de gestão nós possamos implantar em São Paulo. Filas únicas, regionais, publicizadas, para que as pessoas saibam, primeiro, a tal entrando numa fila, o local que ela está na fila. Sabemos a demanda que nós temos e também o que nós temos de capacidade instalada. Então, nós temos condições de dar uma previsibilidade para as pessoas. Então, essa é a proposta nossa. Fazer filas regionais, publicizadas e que as pessoas possam ser atendidas dentro de um tempo razoável para não ter o seu problema de saúde agravado na fila. O secretário, há pouco a gente acompanhou a notícia aqui no Jornal da Manhã que os Estados Unidos pretendem, em breve, mudar o status da pandemia para a endemia do coronavírus. Agora, em maio, no país. O senhor imagina que o nosso país possa seguir o caminho parecido, o estado de São Paulo, como está o quadro da doença atualmente por aqui e da vacinação também? Olha, da vacinação, o que nós podemos falar? Até aproveitar vocês para estar falando com a população. O estado de São Paulo, nós devemos começar até o dia 27 uma campanha de vacinação no estado de São Paulo, não só contra a Covid, mas o PNI, Plano Nacional de Imunização. O estado de São Paulo está aquém do que deveria ser a nossa meta, que é em torno de 92%, 95%. Nós estamos bem abaixo disso. Então, a ideia é usarmos os meios de comunicação, as ferramentas que nós temos nas unidades básicas de saúde, aproveitar o retorno das crianças à escola para ampliarmos a vacinação no estado de São Paulo. Em relação à Covid, nós recebemos agora do Ministério da Saúde a Pfizer pediátrica e a Pfizer baby. Estamos aguardando o diluente para poder começarmos já uma campanha ampliada, principalmente crianças de 6 meses a 2 anos e também crianças de 3 anos a 11 anos. Um com a Pfizer baby, o outro com a Pfizer pediátrica. E Covid entra já no PNI. O governo federal sinaliza nesse caminho e dentro do PNI, como é que está sendo feita a proposta. Primeiro, são pessoas acima de 70 anos, imunodeprimidas, indígenas, ribeirinhos. Numa segunda fase, pessoas de 60, 69 anos. Numa terceira fase, gestante. E numa quarta fase, profissionais da área de saúde. Secretário, em relação às vacinas bivalentes, a vacina que já englobe a Ômicron e as derivadas da Ômicron, o senhor acha que qualquer pessoa, assim que todo esse processo for atendido, né, de todas essas categorias que o senhor citou, a partir daí todo mundo vai ter que se vacinar mais uma vez com essas vacinas bivalentes, porque a vacinação vem avançando e tem muita gente que já tem muito tempo que não toma mais uma dose, né? Olha, justamente sobre isso que eu acabei de falar. As bivalentes, que é a proposta do Ministério da Saúde para as bivalentes, é justamente isso. É quatro fases das bivalentes. A primeira, pessoas acima de 70 anos, imunodeprimidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Numa segunda fase, pessoas de 60 a 69 anos. Numa terceira fase, gestantes e puéperas. E numa quarta fase, profissionais de saúde. Essa está sendo a proposta dentro do PNI, que está sendo proposta pelo Ministério da Saúde a toda a população brasileira. E também, secretário, o governo recentemente ampliou o número de leitos para atender pacientes com problemas de câncer, com a situação oncológica. Como que está, no momento, esse planejamento? Bom, Adriana, quando nós assumimos, algumas ações nós tomamos até que nos chocou alguns dados. Quando nós estamos falando de filas, e aí você está falando, por exemplo, do CROSS, nós tivemos o acesso à fila do CROSS pacientes oncológicos. Na realidade, não era o tamanho da fila, eram 1.536 pessoas na fila. Mas o que nos chocava é que algumas dessas pessoas estavam há 7, 8, 9 meses na fila para poder receber um tratamento na linha oncológica. Não estão falando de oncologia, eu estou falando de câncer. E você sabe que, quando a gente fala de oncologia, é uma luta há quanto tempo. Então, uma pessoa esperando 9 meses na fila para receber um tratamento, com certeza, ela vai ter o estado da sua doença agravada. O câncer se faz com o estadiamento do paciente, sabendo que aquele tumor está localizado, ou ele já teve alguma inserção à distância, que nós chamamos de metástase. Então, 9 meses é inaceitável do ponto de vista médico, do ponto de vista humano. Então, nós fizemos uma proposta para o primeiro 90 dias. Até o mês de abril, nós queremos que no estado de São Paulo, que a Secretaria de Saúde tenha ciência, nenhum paciente demore mais do que 60 dias para ter o seu tratamento de câncer iniciado no estado de São Paulo. Secretário Estadual da Saúde de São Paulo, Eleus Spiva. Mais uma vez, secretário, obrigado pela gentileza e voltaremos a nos falar. Muito obrigado. Eu que agradeço, Tiago. Um abraço para você. Um bom dia, uma boa semana a todos que estão nos assistindo. Um bom dia, um bom dia.